Me perguntaram ontem se eu ia falar sobre Notre-Dame. Eu não tinha muito o que falar, porque tudo o que eu poderia falar eu já falei no incêndio do Museu Nacional. Lá eu já meio que falei tudo o que eu tinha que falar sobre a perda, sobre os efeitos na arte, tudo isso. Mas daí aconteceu uma polêmica na internet que me levou a querer falar sobre isso. Também porque eu acho que tem algo que eu posso adicionar ali, que eu acabei não falando na polêmica do Museu Nacional. Porque alguém falou na internet sobre o fato que nós temos as plantas, nós temos as maquetes em 3D, e como a gente podia utilizar isso para poder reconstruir Notre-Dame da maneira que era. E eu quero falar aqui um pouco sobre a importância dos originais e como a gente tem utilizado os originais, a física, a química, para poder descobrir coisas que a gente nunca tinha descoberto antes. Se você for olhar grandes museus, tipo o museu, não estou falando de museus de história natural, estou falando mesmo de um grande museu, Guggenheim, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Smithsonian, todos esses grandes museus, você vai ver que eles têm uma equipe que não são equipes unicamente de pessoas especialistas em artes, ou arqueologia, mas eles também, equipe de físicos, químicos trabalhando para eles. E muitos desses grandes museus, nas áreas deles, eles têm aceleradoras de partícula, máquinas de raio-x, máquinas de interferometria, máquinas de espectroscopia, várias coisas para poder analisar melhor o que aconteceu e o que melhor acontece naquelas peças artísticas. Por quê? Porque várias áreas, principalmente na área da história da arte, eles querem entender melhor como o artista trabalhou numa peça, qual que era a técnica de pincelada dele, quais tipos de materiais eles utilizaram, e tudo isso são coisas que muitas vezes se perderam ao longo dos anos. E utilizando várias dessas técnicas, a gente pode redescobrir isso. Por exemplo, por utilizando o raio-x, você pode entender melhor a estrutura do que que está, de como foi feito, por exemplo, determinadas peças de mármore ou outras coisas, você pode tentar entender como é que foi a estrutura montada nela, se ela foi montada em uma parte só ou outras peças. Se você está utilizando algumas vezes, por exemplo, existe um tipo de luz, que é chamada luz síncrotron, que basicamente é o quê? Quando você pega e você acelera uma partícula carregada, um acelerador circular, uma partícula carregada sempre que é acelerada, ela emite luz. E essa luz tem característica bem definida, que é chamada luz síncrotron. Então você pode utilizar a luz síncrotron, que ela tem uma frequência bem estabelecida e ela é bastante forte, para você poder estudar de maneira mais simples qual que é a composição química daquela peça, qual que foi o material que foi feito no canvas. Você consegue, a partir daquela luz, você consegue facilmente fazer como se fosse iluminar os pedaços internos para poder entender a camada, a grossura da camada de tinta que foi utilizada ali. E a partir disso tudo você entender melhor a técnica que o artista utilizava. E tudo isso são coisas que, tendo uma foto que você vai fazer daquela peça, não vai te revelar isso. Tudo isso você precisa ter o original para poder estudar. Na USP existe um acelerador de partículas que é o Tokamaki. Para quem foi lá na física da USP, já viu um prédio que tem lá, um prédio bem alto, que é um acelerador de... Para quem já foi lá na física da USP, na física de São Paulo, existe um prédio bem alto, que é o Peletron, que é um acelerador de partículas, que não é um acelerador tão grande, obviamente ele é o tamanho de um prédio, não é tipo o LHC, mas você consegue utilizar ele para várias pesquisas médicas e coisas assim. E uma das áreas que as pessoas utilizam é poder fazer esses estudos também. Eles pegam pedacinhos das obras e tentam utilizar a composição, tentar estudar como é que é feita a composição química por você atirar um fecho de partículas ali e conseguir com isso estudar de maneira praticamente não destrutiva, porque você só tirou uma pequena camada, qual que foi a composição da tinta, qual que foi a composição da tela, em que situações ela foi exposta. Novamente, tudo isso acontece só quando você tem acesso ao original. Da mesma maneira, recentemente, por utilizando... Quando você pinta uma estrutura, uma parede, você pinta uma peça de mármore, o fato da luz estar batendo ali, aquilo vai decompondo a tinta, a tinta vai saindo dali. Então, todas as imagens que a gente vê, as imagens gregas feitas de mármore, são todas imagens que eram pintadas e a gente não consegue saber a pintura. No entanto, ao se utilizar essas técnicas, muitas técnicas de espectroscopia, você conseguir utilizar até estruturas de poder ver como é que você lança luz, uma luz de sincrotão muito forte, praticamente na perpendicular, você consegue iluminar áreas que ainda sobra partículas restantes da tinta original. Utilizando técnicas assim, a pintura original de diversas esculturas gregas começam a ser reveladas. Então, vocês podem ver que elas eram coloridas, e bastante coloridas até, e que elas mostram essas imagens que a gente não consegue imaginar como elas eram pintadas, o que os caras pensavam, como é que era a iluminação, como é que era a estrutura desses palácios nessa época. E tudo isso vem só porque a gente tem acesso ao original. Então, quando a gente está falando aqui de peças, a gente está falando de quadros, mas tudo isso também pode ser feito em palácios, tudo isso pode ser feito em igrejas. E tudo isso revela o quê? Quais são as técnicas de construção que a gente perdeu, o que se passou, o que as pessoas pintaram, como é que todos os detalhes históricos, arquitetônicos, que a gente perdeu agora, por exemplo, em Notre Dame, porque ela foi praticamente destruída, uma boa parte dela. Então, é meio triste você imaginar que algumas pessoas acham que só porque a gente tem uma fotografia, só porque a gente tem uma pintura, só porque a gente tem uma representação 3D, a gente consegue recuperar toda a informação. Porque todas essas coisas que eu falei, muitas delas são muito novas, e a gente não sabia que a gente ia conseguir descobrir isso antes. O que será que a gente vai conseguir descobrir com novas ideias no futuro sobre essas obras, e que a gente não vai poder fazer em pedaços de Notre Dame, porque agora ela foi perdida para sempre. Então, não é só porque você consegue reconstruir. A gente vai reconstruir Notre Dame. Notre Dame deve ser reconstruída, porque é um patrimônio histórico, é um patrimônio da França, e aquilo deve ficar lá, a gente deve voltar para aquela igreja maravilhosa e estar lá como ela estava. Mas vai te entender que é uma nova igreja. Todos aqueles pedaços que a gente tinha sobre os vitrais, tudo isso se perdeu para sempre. E eu acabei nem falando dos vitrais, porque os vitrais de Notre Dame, que se perderam muitos, muitos deles estavam lá já, que há 800, 900 anos, e mostravam uma técnica de construção de vidro diferente, que as pessoas, que a gente não faz mais hoje em dia, qualquer material que era utilizado, tudo isso a gente se perdeu para sempre. E até histórias, uma das boatos que se tinham muito por aí, que surgiu por causa de Notre Dame, era que o vidro era um material líquido, porque as bases dos vitrais eram mais grossas que o topo, então as pessoas já achavam que tinha escorrido. Mas que na verdade, isso é um fake news, só para eles poderem explicar, o que acontece na verdade é que na construção, as peças não eram iguais, e as peças maiores ficam embaixo. As pessoas colocavam as peças maiores para baixo, para dar mais estabilidade. Era simplesmente que a capacidade, a incapacidade, melhor dizendo, de construir peças iguais, e na montagem eles botavam as peças maiores embaixo, para poder dar mais estabilidade. Mas tudo isso, coisas da técnica de construção, tudo isso se perdeu agora com os vitrais destruídos. Então, eu queria só falar esses dois minutinhos aqui, porque perder os originais é uma coisa irreparável. E independente disso, a gente vai acabar, a gente perdeu essa história, e a arte não é só aquilo que você pode olhar. A arte é entender como é que aquilo era feito, como é que as pessoas viviam, quais eram as condições que levaram o artista a pintar aquilo. E tudo isso a gente consegue descobrir por utilizar essas técnicas e de novamente, em Notre Dame, a gente acabou de perder essa chance em diversos lugares. Então, eu queria falar só isso com vocês. Para mim, foi um dia muito triste. Eu que morei em Paris, ver a Notre Dame pegando fogo foi muito triste. Eu queria só falar isso para... Eu acabei me estressando no Twitter sobre esse fator, das pessoas falarem que era só reconstruir, mas eu queria trazer isso aqui para poder explicar por que não era só isso. Tá bom? Então, ficamos por aqui e falou-se.